Boas falas, sou o Thomas do canal Tom Lunatic, espero que esteja tudo bem com vocês e estou de volta depois de uma longa paragem. No final de Dezembro, talvez terceira semana, fui ver o Spider-Man no cinema. Tinha então preparado uma análise para o filme, filme espetacular dos melhores, se não talvez o melhor da Marvel que eu vi pessoalmente. Então tinha tudo preparado, já tinha este vídeo do Hitman 3 mais ou menos preparado e estava tudo a correr bem. Problemas de saúde, não pude então continuar com os vídeos, o tempo passou, entretanto voltei ao trabalho, foi complicado, um período complicado. Portanto, isto só para dizer que estou de volta, já não vai haver da mesma forma a análise que eu fiz, não sei se ainda vou lançar qualquer coisa relativa ao filme, eu gostava, mas vou ver. E também, então, começar de novo o Hitman 3, agora a sério, basicamente deixei para trás aquilo que já tinha preparado quanto a esta série. É um jogo que eu adoro, passei o 1, passei o 2 e adoro tudo o que é a franquia Hitman. Portanto, já joguei muitos, os antigos, aqueles de Playstation 1, 2 e 3 e agora no PC jogar então este. E mesmo os outros, aliás, eu passei os todos no PC, se bem me recordo. Então, bora, Hitman 3. Isto aqui é um reboot, foi um reboot, portanto, conta a história, a dinâmica é a mesma, eles lançam cidades e as cidades têm, cada cidade tem uma missão e é assim que funciona este reboot de Hitman e cada jogo, cada vez que sai um novo jogo, tem a componente online, que eu não me vou focar de todo, será só offline. Podem ver aqui, offline, e vamos jogar então, tem aqui campanha, tem a história, infelizmente o jogo não está em português, está em inglês, é o que é, e sem mais delongas, já me demorei muito. Aliás, como podem ver aqui, tem todos os Hitmans aqui com este jogo, portanto, quem comprar a edição do Hitman 3, tem direito então a isto, o que é fantástico. São todos espetaculares para quem gosta de espionagem, aquele jogo mais stealth, te dá liberdade total para descobrir como matar os teus alvos, e tens que ser muito inteligente e muito paciente. Então, vamos lá então, tem aqui os destinos, como podem ver, foi aqui então, Hitman 3, tem aqui a cinematográfica, e depois a primeira missão logo aqui, chamado On Top of the World, no topo do mundo. Bora para a cinemática, 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 cinemática. Porque aliás, cinemática, 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 cinemática. Mas quando oito, cinemática, 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 cinemática. Mas quando oito,ふ letra se descubra a umaнакa de espírito, se levanta porque ele, a sua mãe não é, pois ele, e a sua mãe não é, pois eles nuncamão. Agora, eles conseguem se comparação ao vivo do pessoa que certifiquei o Hitman, para obrigado a se apoiar com a estreita, As entidades dos três parceiros de Providencia. Eliminem-las e a guerra será terminada. Mas, o Constant tem um ace em cima da sua cabeça. Aquilo que então a missão te dá. Temos aqui Starting Location, até podemos mudar isto, só que está tudo bloqueado. Poderíamos desbloquear isto mais tarde. Para começar temos isto, que é muito interessante. Ok, geralmente começa, que engraçado, uma bola de neve. Começa sempre com a Fiber Wire, que é uma corda de fibra. E para ele tentar matar ou sufocar, seja quem for. Quick Draw. Não sei bem para que é que isto servirá muito, sinceramente. Não sei mesmo. Como não sei, vou testar. E não dá. Não dá para fazer isto. Dificuldade. Casual. Profissional. Master. Vamos aqui a Profissional. Vamos supor que isto seja a dificuldade normal. E não dá para mudar mais nada. Objetivos. Derrotar o Carl Ingram e o Marcus Stuyvesa. Não consigo ver o resto do nome. Para. Hitman é muito bom, muito bom. O meu primeiro Hitman, não foi o primeiro. Bem-vindo. Bem-vindo a Dubai, 47. Hoje é a inauguração do Sceptre. E a cerimônia está bem no caminho. Você vai encontrar o Marcus Stuyvesant, perto da construção da construção. Enquanto uma paranoia do Carl Ingram, se enconçou em sua sala de casa. Segurança em maior alerta. O Sr. Gray já está em posição e pronto para ajudar. Boa sorte, 47. Os gráficos sempre espetaculares. O que eu queria dizer, o meu primeiro que eu passei. 47. Venha, 47. Você compreende? Estou aqui. Estou em posição? Estou indo para o ponto de entrada. Boa. Volte-me quando estiver lá. Foi o Hitman, o... Como é que chama-se? Blood Money. Blood Money. O sangue, o... Dinheiro sujo, basicamente. Dinheiro de sangue. Blood Money é um termo em inglês. E agora? Não posso subir daqui, não é? Ah, posso descer daqui. Muito bem. Muito fixe. Ops. 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 Ops, acalte 47. Use a câmera e scanar o almoço. Eu acho que posso subir as controles de windows. Tem que equipar a câmera. Estamos dentro, infiltrados. Não se preocupe, eles não vão em qualquer lugar. Todos sem ser visto e disfarçar-se de toda a gente. Muito resumidamente é isto. Obviamente que eu não posso ir a lado nenhum com esta fatiota. Vou ter que me trocar em algum sítio. E cá está. Olha, até já se tem aqui um fato. Ah, é o fato. É o mesmo. Ok. Muito bem. Muito lindo. Uau. Para quem se pergunta o código de barras que ele tem na nuca. No sítio onde ele foi criado, em pequenito. Era assim que codificavam as crianças. Para serem máquinas de matar. Muito bem. Está tudo inaugurado. Isto aqui é um senso que ele tem. E como podem ver, aquilo que está em vermelho são os meus alvos. E então ele consegue já ver aqui os dois alvos muito longe. E que vão ser muito complicados chegar até eles de uma forma de os derrotar sem ser visto. E de repente, podemos encontrar dicas. O jogo não te obriga a derrotar, ou a derrotar, não. A matar os alvos de alguma forma específica. Mas podes encontrar algumas informações importantes. E essas informações... Estas informações vão ser vistas como oportunidades. E depois cabe a cada um a seguir as oportunidades, ou não. Só para vos familiarizar mais um pouco, quem não conhece Hitman. Só seguir aqui este. A ver se ele me levou a algum sítio interessante. Ele estava lá com uma conversa estranha. E aí Eu me lembro se você poderia me ajudar. Abaixo, isso é o Sr. Al-Qualhão de Al-Qualhão de Al-Qualhão. Am eu correto? Eu ouvi um rumores que ele tem alguns convos de algum significado. Eu entendo que você provavelmente fez um NDA. Mas eu posso conseguir se fazer com um cão de calça. 47. Eu gostaria de abordar os parceiros de Providencia diretamente. Ok, eu quero que eles conheçam o que isso está acontecendo. E eu tenho uma ideia, mas requer que você encontre um terminal de mapa. Ops, inundei isto. Sorry. O que é fazer isto? Eu não percebi bem porque é que isto serve. Eu vou esconder aqui mais um pouco. Ok. Vou esconder aqui mais um pouco. Ok, isto não foi planhado. Isto não foi planhado. Vou ao seguinte desbloquear isto. Muito bem. Acho que é muito grande para andar por ai com o machado. Isto é um lugar bonitinho, né? Oh, sim. Eu posso usar um negócio assim. Olá, senhor. Olha, é apenas um processo. Eu tenho um processo pessoalmente convosco pelo Omer Al-Qazali. Deve ter claro, o nome é Zainah Kazim. Senhor, eu entendo. Zainah Kazim, a.k.a. Vulture. Um dos melhores agentes trabalhando para o Crystal Dawn. A Pan-African terrorista organização Eu quase higii ele mesmo Mas escolhi o Maelstrom instead Agora, o que é o seu negócio aqui? Entra sem ser procurado É o procedimento standard Isso é ridículo Bem, é assim que é Pensar sobre isso e virá-lo se quiser Eu vou esperar na sala de recepção Entendeu? Não estou... Vou segui-lo Tenho que me Disforçar deste senhor Isto aqui é perfeito Aqui Não Muito bem Veneno Ok Só escondê-lo aqui um pouquinho Melhor assim Ok Nunca sabemos porque é que Se não podemos passar aqui disto Para Está perfeito Eu ponho tudo Só gravar Vou fazer aqui uma gravação manual Ok Ok, bora Desculpe Tenho que falar com aquela pessoa Que está ali Ei, você Eu não gosto do seu rosto O que você está Desculpe Não mova o músculo, amigo Ei, eu não vou te dizer De novo, entende-me? Você Sim, você Mano em desculpe Você não me mentira O que é isso? Ah Não se não Estou fazendo agora Ei Eu vou pôr Se você não Dê-me A O que é isso? O que é isso? Isto correu muito mal Ainda bem que eu gravei Correu muito mal Se calhar Tinha tido mais sucesso De desbloquear isto Com outro disfarce Se tivermos acesso a ela, poderíamos recuperar uma inteligência útil Teremos que trabalhar juntos para hackar o sistema, mas é o nosso melhor Talvez quando aquele ali se for Posso tentar abrir esta porta para ver se funciona Assim agora, tem que ser rápido Ah ok Fui para onde eu tive Então não tem aqui nada de especial Como é que eu vou fazer para falar com esta pessoa? Ok, pronto agora já posso Mas ele já se desconectou Estou aqui e eu quero é outra missão a esta Olá Escute senhor, não há drama Só preciso ver as suas bocas se quiser passar Só relaxe, você vai estar no seu caminho em um minuto Devo deixar as minhas coisas todas, mas se não houve hipótese Ok, bom trabalho senhor, obrigado Oh, Sr. Kazim Estou feliz de que você mudou a sua mente A arrogância pode ser um treinamento perigoso Sim, de verdade, pode Sr. Ingram está esperando-te Nós temos uma sala de conferência para você Agora É Minha de boa Já é Eu vou gravar É É Nós temos que ver Dêva que a sua sala de lugar É É Não A Que É Este área tem acesso restrito, desculpe. Por favor, vá em e se sentir confortável. Sr. Ingram estará com você brevemente. Obrigado. Bem... Gravou mais uma vez. Vamos sentar. E aqui está ele. Eu tenho uma... uma disputa, que o Senhor Senhor me diz que você é muito capaz de cuidar. Eu já trabalhei com sua organização antes, em Morrocco, eu acredito. Então eu estou um pouco desculpado. Não se preocupe. Nós fazemos o que é necessário. Bem, só o tempo vai dizer. Eu tenho dois ensinamentos para você. Cuidado o primeiro, e então podemos discutir o maior peixe. Agora, para o primeiro. Um problema saudável foi levado à minha atenção. Continua falando. Eu vou ser candidato com você. Ninguém deve saber que eu estou aqui. Mas, há um jornalista na inauguração. E ele está perguntando perguntas mais intrusivas sobre quem está aqui. E isso é um problema muito perigoso para mim. Agora, eu quero que você tenha silenciado essa pequena dor. Você acha que você pode fazer isso? É o que eu faço melhor. Eu gosto da sua plenitude. Este é o seu documento. Hans olhou. Pulitzer ganha-se de freelance jornalista. Ele é bom. O repórter. E não vai descer até ele ter as respostas que precisa. E isso não pode acontecer. Considera-se. Bom homem. E lembre-se, eu quero uma foto. Eu quero provas para que eu possa dormir hoje. Claro. É claro. Quando esse pequeno ensinamento está completado, voltarei para conversar com a Miss To. Então, nós podemos discutir o real cancer que precisa ser removido. Eu tenho certeza que você pode ver você mesmo. Esse é Carl Ingram. O parceiro de Providença e o bilionário de BrássBall. Um legendário político fixo, Ingram. É muito bom. É muito bom. Eles estão aqui todos. Eles estão aqui todos. Você já pode guardar isto? Não, eu não. Ok. Ok. Vem quando você faz. Como você está, senhor? Estarei esperando. Esta é uma área restritação, senhor. Você precisa deixar a área logo. Obrigado pela sua cooperação. Eu não me obrigo a fazê-lo. Portanto... Só estou a fazê-lo porque eu quero dar-me total liberdade. Só que estou a gostar muito desta possibilidade. Estou a gostar muito desta possibilidade. É certo, 900 horas. E as cartas para ativar os alarmes ainda estão no seguro e na sala de segurança. Sim, o mesmo código. 6, 9, 2, 7. Só não diga a sua mãe que precisamos de ativar. Ok. Ok. Mas lembra. Você precisa de ativar o alarme em ambos os lados. Senão nada vai acontecer. Ok. Sim, eu vou fazer. Tenha uma boa mudança amanhã. Oi! Se você se torna assim, vamos te matar daqui. Ok. Muita possibilidade. Possibilidades infinitas. Mas pronto. Vou tentar seguir-me. O que? O que? O que? O que? O que? É? O que? 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 Oh! O que? O que? Eu só devo café de um pouco. Eu tenho certeza de que se necessário, um dos técnicos vai me encontrar. Eu só... Eu quero compartilhar meu conhecimento. Eu nunca conheci ele, mas eu sei que ele amava a arte. É muito bom de você, mas... Eu... Eu estou aqui para você. Como eu disse, é só que se algo estiver errado, ou aquele crítico desesperado que insiste em falar comigo agora, então eu vou ter perdido do meu amigo, Cornelius Stuyvesant. Tudo está indo maravilhoso aqui. Eu realmente quero dizer o que eu agradeço tudo que você fez por mim. Sem você, eu não estaria aqui. Não para ser arrogante, você tem uma boa ideia para talento. Olha, Lucy, eu me desculpe, mas você tem que ir. Vamos conversar depois? Eu sei que você se sente, mas você tem que entender, E você não é. Eu sempre estaria aqui para você. Oh, olha lá lá. Outra informação. Outra informação. Oh, você não deveria estar aqui. Você está fazendo um grande erro. Oh, não. Por favor, alguém me ajuda! Ei! Correu muito mal isto. Então... Onde é que eu estava? Aqui. Antes de ter feito por querido. Seriamente, por favor, me dê uma meia de uma hora só? Eu preciso pegar. Você sabe, Cornelia. Eu realmente me preocupo sobre você. Oh! Oh, wow! Do você ver isso? Oh! Just a sec! Isso! Eu acho que se deve ter feito por ela. Ele não está sendo for capitais. Eu espero estar aqui, senhor, por favor, por favor. É isso. É isso. Estou a ser bem. É isso. É isso. Ah, era aquele do início. Que engraçado. Oh, é verdade? Ok. Você sabe o que está acontecendo lá embaixo? Eu sei mais do que você poderia imaginar. Mas nós não podemos falar aqui. Se seguirem-me. Ótimo. Fiz o caminho. Ok. Vamos lá. Já sabe o que eu tinha com incapacitar aqui, mas não está a dar. Então, vamos. Ok. Agora tenho que tirar-lhe uma foto. Sim, é isso. Agora o Ingram confia em você. É como atingir o peixe em uma barra. Agora eu vou levar a foto. Sim. Tudo bem lá. Sim. Aham. Eles agora já confiam em mim. Já posso buscar as minhas coisas. Acho eu. Sim. 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 Não há Medina. Não há sem ter paz. Só que na resposta está gostando. Familiar aqui, não sei. Sim, aqui. Boa. O nosso guest vai ser alegre. Por favor, seguem-me. Ele está esperando. Escreve aqui, Sr. Kazim. Como você está hoje, senhor? Estou no topo... Estou no topo... Muito lindo. Os reflexos estão espetaculares. E isto é mesmo água aqui. Engraçado. E aí Dubai Então é para segui-la? Vamos para seguir Mr.Kassin, é tão bom de te ver Você tem a foto? Sim, seu problema está fixado Omar disse que você era bom Vamos lá para o importante negócio em mão Ok, pessoal, acar a sala Eu preciso discutir um negócio delicado com Mr.Kassin Perfeito, nós temos Ingram onde nós queremos 47, você sabe o que fazer Perfeito É só gravar Mas aquele gajo ali não sai dali O que foi? 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 É interessante que nós não nos conhecemos antes, Mr.Kassin Bem, talvez não Eu... Eu acho que eu vou ficar com medo O que foi? 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 Carle Ingram finalmente gets what he deserves. Good riddance. Now let's get Marcus Stuyvesant. Okay. Agora, em termos de mission story, acho que é este. Vou gravar antes que aconteça o mesmo. Ok, mas significa que eu vou gravar mais lentamente. Eu não me importo em que tempo você vai gravar. Vai ser lentamente, e eu provavelmente vou ter uma alerta sobre isso. Eu acho que estou amando. Eu vou gravar mais lentamente. Eu vou gravar mais lentamente. Ok. Vou gravar mais uma vez. Agora eu vou descer. Onde é que você desce? Ok. Onde é que você desce? Onde é? Onde é que você desce? Que labirinto impressionante. Onde é que você desce? Olhem assim! Olhem assim! Olhem em! Olhem! Olhem... Olhem em sala. Olhem! 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 Tchau, tchau. Tchau. Ok, não sei bem para que é que é isto, mas ok. Mr Kazem, você precisa ouvir-me. Segue-me, não vá para fora. Bom, acho que não está aqui. Eu posso seguir. Eu sigo-te. Ah, ok. O que você tem? Acredito, senhor. Você não está na lista. Por favor, volte-me, senhor. Mr Kazem, você precisa ouvir-me. Segue-me, e não se pegue-me. Wow. Aí. Então, já dá aí. Muito forte. Como você está hoje, senhor? Você está aqui, senhor? Ok. 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 Onde eu posso pôr esta pessoa aqui? Onde eu posso pôr esta pessoa? 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 Eu posso pôr esta pessoa? Eu tenho que me apresentar aqui O codename Pinkie Sir, isso é a segurança Apenas chamando para você saber que o guarda finalmente chegou Sim, senhor, até mais tarde Ok, espera aqui, ele vai aqui Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? Ok, você deve ser meu novo escritório Mas... Ele está aqui Onde está ele? Ok, você deve ser meu novo escritório Onde está ele? Eu tenho muito altos padrões Eu não sei o que isso significa Mas o seu CV é muito impressionante Isso parece perfeito Vamos, vamos caminhar Vou te contar um pouco sobre o que eu espero Onde está ele? Ok Onde está ele? 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 Qualquer um homem pode Doce? Onde está ele? Onde está o talento Meu pai sempre diz Se você colocou com um escritório Ou é ainda melhor com uma arma Eu quero ver suas habilidades Não sei porque Mas eu sempre confiado Um homem que poderia pegar um escritório Estou seguro que os psiquiatristos deveriam ter um dia com essa declaração E isto vai ser muito difícil Não, não! Acordou-me, 47. Próximo, haverá mais providências. Precisa encontrar um descanso. Nosso negócio está feito aqui, mas é longe de tudo. Você ganhou seu confiança. O que fazer com todo esse poder? E este também, peço desculpa. Agora por aqui. Ok. Isto para fazer scoring e essas coisas, challenges, tem que ser online. Não há crise. Próximo. Se este fosse o seu vencedor, eu gostaria de ver você perder. Nós desestimamos a constante. Ele é um desculpa glorificado. Ele é um desculpa glorificado. Ele não é apenas após o dinheiro. Ele quer tudo. Nós nos pegamos uma vez, podemos fazer isso de novo. E... Bem, não somos os que deixaram ele escapar. Você ainda não confia ela. Eu não gosto de decisão executiva. Olha... Você não tem que seguir ela, sabe? Próximamente isso será terminado. Agora... Talvez é hora de pensar sobre o futuro. Você tem que enfrentar a possibilidade de não ir embora. Se a ICA sabe o que você fez. Ela vai fazer isso certo. Ela sempre faz. Nós temos uma fixa sobre Carlisle. Vamos lá. Nós temos um avião para pegar. Eu espero que você goste do vento em 47. Um... 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 Estadosiros do futuro. Um... 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 Meu... do Hitman 3 para que tenham gostado pessoal isto foi um regresso e vou fazer assim um regresso gradual, cada vez com mais vídeos e é isso então se inscrevam no canal deixem a vossa opinião comentários, eu respondo a tudo e o vosso gosto é muito importante agradeço sempre, obrigado, fui e tchau tchau